Pessoal, tá rolando prova do Lampião na Fazenda 14 Eu já quero pedir pra você que tá assistindo Deixar um joinha e se inscrever no nosso canal Prova de hoje é praticamente dos gritos Os peões tem que ajudar a orientar os ajudantes vendados Para formarem figuras que estão aparecendo no telão Prova de fogo de hoje, os peões tem que orientar os ajudantes A desembolar uma corda Que está entre vários pinos E tudo isso com os olhos vendados, pessoal Nesse momento está entre Kerline e o grupo de André Parece que Kerline está indo muito bem Débora e Ruivinha parece que estão entendendo tudo o que Kerline está falando Mesmo com os olhos vendados, elas estão conseguindo fazer todos em ordem Como a Kerline está gritando e falando pra ela como tem que ser feito Já o grupo de André que está o ajudante Pelé e Alex não está indo muito bem Os dois não estão conseguindo formar as figuras que estão na tela Por isso Alex e Pelé tem que voltar o percurso novamente Para tentar formar a figura que está aparecendo no telão Diferente de Débora e Ruivinha que parece que está indo muito bem nessa prova Deixa aqui nos comentários quem que você quer que vença a prova do Lampião de hoje Além de Kerline e André ainda tem um grupo de Pétala Que é Irã e Deulano que são os seus ajudantes Fica ligadinho aqui no canal que daqui a pouco temos mais notícias sobre a prova E o resultado também da prova de fogo E o resultado também tem um grupo de Pétala